A paz de Deus. Gênesis, a voz. Acabo de receber uma mensagem da Síria que eu vou passar para vocês, agora na Integra, diretamente lá da Síria. Gênesis Rodrigues, Officer Anexos. A paz de Deus, irmãos, amigos e parentes. Pedimos suas orações pelo irmão Gerge, que dedicou toda a sua vida a serviço da obra de Deus, pois ele vive triste e parece que ainda não entendeu o que está acontecendo e por que, como ele não está entendendo como Deus permitiu a divisão da sua obra na Síria e como Deus permitiu os calunhadores, defamadores e pessoas notórias contra ele sem evidências ou provas de persuadir e convencer os servos de Deus. Sofremos por ele e não encontramos uma palavra de consolo para o aliviar. Ainda ele está chocado ao descobrir alguns dos irmãos da Síria que dizem que são irmãos que o traíram e o apunhalaram pelas costas, onde o irmão Gerge apenas repete dizendo que Deus os perdoe e que Deus ilumine as mentes dos servos de Deus para ver a verdade. Continuando, a saúde do irmão Gerge está estável e Deus preparou os corações dos amigos e irmãos e a cirurgia pode ser realizada, mas o irmão Gerge se recusa a realizar até que a decisão dos servos de Deus sobre ele e a Síria seja conhecida na reunião do final do BES. Temos certeza que qualquer decisão que esteja fora da luz de Deus será devastadora para ele e para nós da família. Por favor, a pedido do irmão Gerge que pede orações para que Deus expulse o espírito de divisão, malícia, contenda, ódio, inveja e ciúme da igreja da Síria. Deus abençoe a todos, família Krofshane. Ok? Esta é a mensagem recebida hoje. Fiquem todos na paz de Deus. Amém.